Mais um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News. Galera, esta é a pergunta. Cancelei a minha conta e o cartão de crédito do Nubank há mais de um ano. Tem como reverter? Bom, tem a resposta do próprio Nubank quando faz esse cancelamento. Vamos agora falar sobre esse assunto. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo. Também dá o seu like se você gostar do conteúdo e bora então falar sobre esse assunto. Bom, o Nubank, que já passou de 90 milhões de clientes aqui no Brasil e total 100 mil nos três países que ele está, tem muitos clientes que abriu a conta e outros que abriu e fechou a conta junto com o cartão de crédito. Para você ter acesso novamente, você é facinho demais. Você pode ter acesso ao seu aplicativo, da sua conta, mesmo se você já cancelou há mais de um ano. Está lá o aplicativo, está lá o seu acesso, prontinho para você acessar, mesmo que você esteja cancelado há mais de um ano e não usa nada versus nada. Para isso, basta você saber a sua senha. E aí, o seguinte, você baixa o aplicativo do Nubank, coloca o seu CPF e a sua senha e ir logo novamente dentro do aplicativo, mesmo se você já cancelou a sua conta. Se você esqueceu a senha, tem como você recuperar a senha. Basta você clicar lá, recuperar a senha, não, esqueceu a senha, desculpa, esqueci a senha. E aí, o próprio Nubank vai te informar como é que você vai recuperar a sua senha para você ter acesso ao aplicativo, mesmo se você ficar, como eu já disse, mais de um ano sem usar o aplicativo, porque você cancelou a conta. E aí, lá tem, no próprio, uma vez logado, na tela inicial, tem como você pedir lá para reativar a sua conta. Inclusive, a sua conta vai ser o mesmo número que você tinha antes, não muda nada versus nada, ok? Bom, agora sobre o cartão de crédito. Quando você vai cancelar o cartão de crédito, o próprio Nubank diz que não tem como reverter. O próprio Nubank fala, se uma vez cancelado, não tem como reverter o crédito. Bom, e aí é o seguinte, o crédito é irreversível segundo o próprio Nubank, porque é uma política interna no momento do Nubank, dizendo que não é reversível o cancelamento do cartão. Como tem relatos de pessoas que conseguiu, pode ser que essa pessoa pode ter dito alguma coisa, ou esse cancelamento foi para qualquer outro tipo, que não seja o pedido explícito de cancelamento, ele conseguiu reverter, ok? Mas, essa é a resposta do Nubank. Não custa nada você tentar, uma vez que você quer ter de novo o cartão. Muito fácil, é só você tirar uns minutinhos ali, porque o Nubank, ele atende muito rápido. O atendimento do Nubank é extra rápido. Tanto por chat, por telefone, é só você entrar em contato rapidamente, ele conversa com você, e aí você vai ver a possibilidade de ter o seu crédito de volta, o seu cartão de crédito, o seu limite de crédito. No entanto, se você tinha limite baixo, baixo vai continuar se você voltar, ok? Se você cancelou naquela ocasião que o seu cartão era de R$50,00 o limite, R$50,00 vai continuar, porque é só você acessar o aplicativo, acessar a aba do cartão limite, e você vai ver lá que o limite está o mesmo, não mudou nada versus nada. Então, se era R$50,00 está R$100,00, se era R$50,00 está R$50,00, se era R$100,00 está R$100,00, se era R$150,00. Enfim, o limite que era quando você cancelou vai estar lá. Se você conseguir reverter, ter essa sorte de reverter, porque segundo eles não reverte, inclusive quando você vai cancelar, ele mesmo fala que não tem como reverter. Mas se você, como eu disse, não custa nada tentar, se você conseguir, vai ser o mesmo limite. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu não sei se eu respondi à altura da pergunta, mas existe super controvérsia em tudo que se possa imaginar. Em banco, existe controvérsia, ok? Nós estamos aqui para tentar ajudar, e assim. Então, não custa nada você conversar com o próprio Nubank. Aí, quem sabe, você tenha essa sorte. Valeu, galera.